Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, o programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Chega sábado e domingo, a gente vai dar uma folga para esse pessoal aqui que não faz nada, quer dizer, acho que não faz nada, mas os advogados são as principais figuras que participam desse programa. Por isso que eles são sempre bem tratados aqui no programa. Já já eu vou dizer para vocês quem é que vai participar do direito previdenciário que hoje estará na pauta do nosso programa. Lembrando a vocês que as perguntas podem ser enviadas para os seguintes endereços, esses que estão aí na tela, vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços, qualquer, chega aqui e a gente vai responder a todas as perguntas. Lembrando que aqui as perguntas não ficam nenhuma sem resposta, está bem? Hoje quem vai participar do programa é o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Tudo bem, doutor Luiz Gustavo? Olá, Machado. Muito feliz em estar aqui de novo. E a gente é tão bem tratado aqui na TVE que tem alguns que vão chegando de mansinho e vão ficando, vão ficando e quando se vê estão aí há mais de 15 anos, né? Estão há mais de 15 anos. E muito feliz, muito feliz e satisfeito em estar aqui na TVE que presta um serviço de utilidade pública tão importante para a nossa sociedade. Doutor Gustavo, obrigado pelas homenagens que fazem o programa aqui também. E eu já vou partir para a primeira pergunta, doutor Gustavo. A primeira pergunta é do Ramiro. Como posso comprovar a minha qualidade de segurado rural? Sempre trabalhei no campo, diz o Ramiro. E daí, doutor Gustavo? Seu Ramiro, poxa, essa pergunta... Nós poderíamos usar o restinho do programa que está começando agora para tratar do tempo de atividade rural. Porque hoje há tantas questões envolvendo o reconhecimento do tempo rural que certamente nós precisaríamos de alguns programas para tratar do tema. Mas vamos lá. Primeiro. Primeira observação importante. É possível computar tempo rural para fins de aposentadoria no INSS e também, vejam só, e também no regime próprio, lá para servidores do Estado, do município, que tem o seu regime próprio de previdência? A resposta é afirmativa. Sim. É possível computar tempo rural. A partir de que momento? Bom, sempre se discutiu se o tempo rural pode ser computado a partir dos 12, dos 14 anos de idade. E havia sempre essa discussão. Hoje, no entanto, não há mais uma data limite ou uma data base para o início da contagem do tempo rural. Hoje é possível se reconhecer tempo rural, inclusive, anterior aos 12 anos de idade. É um tema ainda palpitante, muitas discussões, mas em tese é possível. Bom, segunda questão. É possível reconhecer tempo rural se for para uma aposentadoria no INSS até o ano de 91? A partir de novembro de 91, inclusive, é necessário indenizar o tempo para poder usar para fins de aposentadoria urbana. Por exemplo, se um cidadão trabalhou até o ano de 2000 no meio rural e depois vem para a cidade, ele pode contar aquele tempo de atividade rural? Pode. O tempo até 91 ele vai computar sem precisar pagar qualquer indenização. O tempo posterior a 91 ele precisa indenizar ao INSS. Agora, se o cidadão quiser se aposentar no regime próprio, servidor público do Estado, da União, de alguns dos municípios que têm regime próprio, pode usar tempo rural? Pode. Mas aí precisa indenizar todo o período. Em linhas gerais é isso. Agora nós vamos para a pergunta. Como eu posso comprovar? De qualquer maneira, Ramiro, qualquer documento, agora é importante, precisamos ter início de prova documental, ou seja, precisamos ter documentos. Não precisa ser um para cada ano, não precisa ter muita documentação. Quanto mais, melhor, claro. Mas é preciso um início de prova material. Qualquer documento que demonstre que a família se dedicava ao labor rural, que a família ou que o próprio segurado foi qualificado como agricultor, documentos em nome dos pais servem para provar a atividade rural do filho. Enfim, o campo probatório da atividade rural é amplo. Agora, para finalizar, aquele trabalhador rural que até hoje labora no campo, esse pode se aposentar como trabalhador rural e tem que comprovar tão somente os últimos 15 anos de atividade. Tem que comprovar que está no meio rural hoje e que trabalhou nos últimos 15 anos em atividade rural. E o campo probatório, como eu disse, é amplo. Qualquer documento serve para comprovar o tempo rural. Desde que prove a atividade em si ou desde que nesse documento conste a qualificação de algum dos membros da família como trabalhador rural. Em pouco tempo que a gente tem e em linhas gerais, é isso, seu Ramiro. Mas se ficou alguma dúvida, repasse mais perguntas para cá que nos próximos programas a gente retoma o assunto. A próxima pergunta é do Alônimo. Me aposentei esse ano como servidor estadual. Ingressei no IP breve com pedido de isenção de pagamento do imposto de renda por ter doença grave listada na legislação. Não obtive previsão para o trâmite e o processo está parado. Posso fazer alguma coisa administrativa, judicialmente, ou só me resta aguardar. Há algum prazo legal? Pergunta o Alônimo. Bem, vamos lá. Primeiro vamos contextualizar o tema. Isenção de imposto de renda em função de alguma doença grave. É possível. A resposta é afirmativa outra vez. Sim. Se o senhor ou a senhora que estão em casa são aposentados ou recebem pensão por morte e têm alguma doença grave, mesmo que já tenha havido o completo tratamento. Por exemplo, um câncer. O cidadão diagnosticou, foi diagnosticado melhor com a doença, fez o tratamento e hoje está bem. Esse cidadão tem direito à isenção de imposto de renda. Mas vejam, isenção de imposto de renda sobre o valor da aposentadoria ou da pensão. Não é sobre toda e qualquer renda. Se o cidadão está aposentado e continua trabalhando, ele pode ter isenção de imposto de renda sobre o valor da aposentadoria, mas não sobre o valor do seu salário. Então isso é possível, tá bem? E muitas pessoas que têm direito à isenção não sabem, não procuram os seus direitos. E aí, Machado, é que eu falo da importância da TVE. E aí é que eu falo da importância de um programa como o nosso, né? De trazer informação para o senhor e para a senhora que assistem à TV pública. Então há direito à isenção de imposto de renda. Se o Estado, se o servidor é aposentado pelo Estado, se o Estado não deu resposta ao pedido de isenção, Se o INSS, para quem é aposentado ou recebe pensão do INSS e não deu resposta, e o prazo é de 45 dias, se não veio esta resposta, o que se pode fazer? Ingressar diretamente em juízo. Porque ninguém é obrigado a esperar, pela boa vontade da administração pública, para ter o seu pedido acolhido. Claro, eu não sugiro que se ingresse com uma ação depois de 45 dias. Hoje a gente sabe perfeitamente das condições do serviço público. Nós temos em todas as esferas, falta de servidores, enfim. Os servidores estão com muita coisa, o quadro reduzido. Então, não há que se exigir uma resposta em 45 dias. Nós precisamos flexibilizar. Eu, particularmente no meu escritório, eu adoto um limite de tolerância de seis meses. Se a resposta não chegar em seis meses para um pedido encaminhado ao poder público, aí é possível, sim, o encaminhamento de uma ação judicial. Mas eu oriento que se espere pelo menos seis meses. Só depois disso se pense no ajuizamento de uma ação judicial. A pergunta agora é da Júlia. A Júlia diz que tem uns dez anos de carteira assinada e está há três anos trabalhando como MEI e paga mensalmente a cota dessa modalidade. Essa contribuição como MEI vai valer para fins de aposentadoria? Ela soma com o tempo de carteira assinada para fins de aposentadoria? Soma ou não, doutor Gustavo? Que pergunta importante é essa? Porque ela permite nós explicarmos algumas questões sobre contribuições previdenciárias. Primeiro, um cidadão para se aposentar precisa contribuir. Existem algumas formas de contribuir. Existem alíquotas. Para quem é empregado, está na carteira, está contribuindo. Agora, para quem é autônomo, por exemplo, ele pode contribuir com uma alíquota de 20% sobre o salário mínimo. 20%. Ele pode contribuir com uma alíquota de 11% sobre o salário mínimo. E existe uma contribuição para pessoas de baixa renda de 5%. Apenas 5% do salário mínimo. O que eu quero dizer com esse apenas 5% do salário mínimo? E existe também a contribuição do MEI. O que eu quero dizer é que o senhor ou a senhora que não estão contribuindo pelo INSS, devem contribuir. Ninguém pode deixar de contribuir. Ah, mas eu vou me aposentar com o salário mínimo. Pois que seja. Entre ter e não ter um salário mínimo, nós estamos falando de dois salários mínimos. E para aquelas pessoas que nada têm, muitas vezes, o salário mínimo representa muito. Então, não deixe de contribuir. Na volta do bloco, no próximo bloco, eu complemento a resposta da nossa telespectadora. O doutor Luiz Gustavo já falou que nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. Esse nosso intervalo aqui é bem curtinho. Só o tempo do senhor tomou um gole d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Tenho o prazer muito grande de estar conversando aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que é quem está respondendo sobre as perguntas que vocês nos mandam para esse momento. Então, as perguntas vocês podem mandar para o nosso e-mail ou para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços chega aqui e não fica nenhuma pergunta sem resposta. Como não vai ficar sem resposta, a pergunta que o doutor Luiz Gustavo encerrou praticamente no final da cota que ele tinha para trabalhar. Então, Machado, voltando à resposta da nossa telespectadora. Contribuições feitas via MEI, microempreendedor individual. Quem é microempreendedor individual tem uma contribuição específica que engloba também a contribuição previdenciária. Essas contribuições do MEI, que equivalem a 5% do salário mínimo, como também aquelas contribuições de 11% sobre o salário mínimo, ou aquelas contribuições de 5% em função do segurado ser de baixa renda. Essas contribuições todas serão aproveitadas para a aposentadoria por idade. Por idade. Se o cidadão quiser uma aposentadoria por tempo de contribuição, ele precisará complementar essas contribuições. Agora, essas contribuições feitas via MEI, elas autorizam, elas podem ser usadas para concessão de aposentadoria por idade ou para benefício por incapacidade. Auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente. De modo que vale a pena contribuir. Isso é o importante. Seja como MEI, como contribuinte individual de baixa renda, 11%, para quem opta por uma aposentadoria de salário mínimo, não importa. O que importa é o cidadão estar protegido, debaixo do guarda-chuva da Previdência Social. A próxima pergunta agora é de um anônimo. E esse anônimo diz o seguinte. Adoro o programa. Poxa, que bom. Pena que seja anônimo também, o telespectador, porque a gente não pode dizer aí, olha, seu fulano, seu Beltrano, muito obrigado pela pergunta. Mas já fica aqui a resposta dada para o senhor. Agora, minha mãe tem 74 anos e uns 10 anos de contribuição. Ela pode encaminhar pedido de aposentadoria? Pode ou não pode, doutor Luiz Gustavo? Saiba, Machado, que eu e o anônimo, nós temos algo em comum. Mesmo que eu não o conheça, somos dois apaixonados por este programa. Então, nós já começamos bem. Temos algo em comum. Bom, mas em relação à sua pergunta, para que alguém possa se aposentar pelo INSS, aposentadoria por idade, são necessários no mínimo 15 anos de contribuição, 180 meses de contribuição. Ou 15 anos de atividade. Essa é uma discussão que está rendendo muito desde a reforma da Previdência. Porém, como não há um posicionamento do Poder Judiciário uniforme, dizendo que basta tempo de contribuição e não carência, que são contribuições mensais, eu não quero avançar nesse ponto ainda. Mas, em tese, em geral, são necessárias 180 contribuições mensais. Se a sua mãe já atingiu a idade mínima para aposentadoria por idade, que é 62 anos, basta que ela atinja o número mínimo de contribuições exigidas, que é de 180. Agora, se nós estivermos diante de um segurado que tem 10 anos de contribuição urbana, se esse segurado, porventura, em algum momento da sua vida, trabalhou, por exemplo, como trabalhador rural lá na sua infância, é possível utilizar o tempo rural para que, somadas as contribuições urbanas, cheguemos a 180 meses. Fica aqui, talvez não seja essa a situação da sua mãe, mas fica aqui a informação a título de conhecimento para os nossos telespectadores. A pergunta agora é do Jurandir. Tem uma dúvida sobre o LOAS. Com quantos anos o benefício pode ser solicitado? Há necessidade de contribuição para o INSS? Que outras condições serão exigidas? Pergunta o Jurandir. Sr. Jurandir, depois a produção reclama que eu não termino as perguntas, mas uma pergunta igual a essa sua, ela precisa de um programa todo para a gente responder, para falar sobre a lei orgânica da Seguridade Social, o benefício da prestação continuada, também conhecido como LOAS. Mas vamos lá. Primeiro, para ter direito ao benefício de prestação continuada, não precisa ter contribuições para o INSS. Ele não é um benefício de previdência social, ele é um benefício de Seguridade Social, que são coisas diferentes. Requisitos para a concessão do LOAS. Pessoa com mais de 65 anos, ou com uma incapacidade, uma invalidez, uma incapacidade, diria eu, de longa duração. Terceiro requisito, é idade ou incapacidade. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, o benefício de prestação continuada, ele só é deferido a pessoas de baixa renda. Para fins legais, família de baixa renda é aquela família cuja renda per capita, ou seja, renda por cabeça, renda por membro da família, não seja superior a um quarto do salário mínimo. Um quarto do salário mínimo. Então, esses são os requisitos. Idade superior a 65 anos ou mais, ou uma questão de invalidez, e pessoas de baixa renda. Porém, esse requisito da baixa renda, ele pode e vem sendo flexibilizado. Porque, Machado, um quarto do salário mínimo, hoje, nós temos um salário mínimo em torno de R$ 1.400,00, arredondando R$ 1.500,00, divide por quatro isso. É uma situação abaixo da linha da pobreza. Então, o Poder Judiciário, sensível a essa situação, vem flexibilizando o requisito da renda per capita. Portanto, o senhor ou a senhora que nos assistem, se porventura encaminharam um pedido de benefício de prestação continuada, LOAS, junto ao INSS, e o senhor ou a senhora teve esse pedido negado, em função da renda da sua família, procure um advogado da sua confiança. Nós temos conseguido muitos, mas muitos avanços mesmo, no que diz respeito a esse requisito da miserabilidade em si. Nós temos conseguido, por exemplo, afastar do cálculo da renda per capita, despesas com medicamento, que não são custeados pelo Estado, muitas vezes, fraldas que, porventura, algum membro da família precise utilizar em função de alguma doença, aluguel, luz, alimentação. Tudo isso nós conseguimos excluir. Benefícios recebidos por outros membros da família, de valor mínimo, nós também temos conseguido excluir do cálculo da renda. Enfim, nós podemos trabalhar muito a questão desse benefício que é tão importante, mas tão importante mesmo, para que algumas famílias tenham acesso ao mínimo de dignidade. Ao mínimo de dignidade. Ele é um benefício muito importante. Acredito ter respondido a pergunta, mas eu quero deixar no ar aqui a informação. Se o senhor ou a senhora teve um benefício de prestação continuada, negado pelo INSS, e a maioria esmagadora é negada, procure um advogado da sua confiança. Doutor Gustavo, o senhor deve tratar desse assunto aqui permanentemente lá no seu escritório. Eu tenho certeza absoluta que o senhor trata muito desse trabalho aqui. Pergunta de um anônimo. Tenho 53 anos de idade e 35 anos de contribuição. Posso pedir aposentadoria por tempo de serviço? Pode ou não pode, doutor? É impossível de responder essa pergunta depois da reforma da Previdência. Até a reforma da Previdência, em 2019, bastava que o cidadão tivesse, se fosse o homem, 35 anos de atividade e teria direito à aposentadoria. A partir da reforma da Previdência, em 2019, não é suficiente tão somente 35 anos de atividade. É necessário o implemento de outros requisitos. Mas esses outros requisitos, eles estão linkados a cinco modalidades de regras de transição. Então, são várias possibilidades. Pedágio, idade mínima, soma de pontos. Em tese, o cidadão que chegou a 35 anos de atividade, ele precisa procurar orientação. Porque ou ele tem direito de se aposentar, ou ele está muito próximo de. E aí precisa organizar a vida e preparar a aposentadoria. Eu não consigo avançar mesmo porque me faltam dados. Por fim, voltando um pouquinho à pergunta anterior, o senhor refere, seu Machado, que no meu escritório a gente lida com isso. Sim, a gente lida muito com o benefício assistencial. E esse é um benefício que ele toca diferente do advogado previdencialista, sabe? Aquele advogado que realmente gosta do que faz, como eu, graças a Deus, acordo todo dia para fazer o que eu gosto, ele toca diferente. Porque ele é um benefício que, como eu falei antes, ele lida com o mínimo existencial. Nós nos deparamos com situações, às vezes, que é difícil até de nós olharmos as fotografias das condições em que a família vive. E essas fotografias, eu digo, elas vêm para o processo porque é necessário um estudo social da família. Mas esse é um benefício que nos toca. E toda vez que a gente consegue um benefício desses, a nossa realização, claro, que também vem com os honorários, porque é disso que a gente vive, né? Claro, claro. Mas ela é outra. A nossa realização maior no processo desses é poder entregar a uma pessoa um pouquinho de dignidade. Porque as famílias que precisam, que necessitam do benefício assistencial, realmente são pessoas que precisam muito, muito mesmo. pessoas que praticamente não têm nada. Por isso que esse benefício, ele é um benefício que me toca de um modo particular. Doutor Gustavo, eu falei no seu escritório porque eu tenho certeza absoluta que o senhor já entra lá tratando de previdência. E sai de lá tratando de previdência. Verdade, verdade. A gente chega e eu gosto de trabalhar, gosto de chegar cedo, eu rindo mais na parte da manhã. Eu respiro previdência, felizmente. Felizmente eu respiro previdência social. Lembrando a vocês que na semana que vem eu estaria de volta aqui. Nós vamos tratar de direito do consumidor com direito previdenciário. Mais uma vez, nós vamos tratar de direito previdenciário. Lembrando a todos que, agradecendo ao doutor Luz Gustavo, eu lembro a todos que esse programa estará de volta segunda-feira aqui, nesse mesmo horário. Muito obrigado e até lá.